A nossa convidada de hoje é ativista do Greenpeace e ganhou notoriedade internacional após ficar presa há mais de 60 dias na Rússia depois de um protesto contra a exploração de petróleo no Mar Ártico. Estamos frente a frente hoje com a bióloga Ana Paula Maciel. E para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas Roberto Vilar Belmonte, ex-colaborador do Greenpeace Brasil, Juarez Tosi, integrante do núcleo de ecojornalistas e Jonas Campos, repórter da RBS-TV. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente é exibido todas as quintas-feiras aqui pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, aqui pela TVE. Primeiramente, Ana Paula, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. As imagens que nós tínhamos de você presa na Rússia eram imagens que você estava enjaulada. Imagens bastante fortes e impactantes aqui para nós brasileiros. Como foi este período? As jaulas eram um espaço comum ou usada apenas em alguns casos? Na verdade, é uma lei federal russa, onde na corte você é obrigado a ficar dentro daquela jaula. Muitas vezes, os meus advogados tentaram recorrer àquele pedido para que eu não fosse filmada como um criminoso, perigoso para a sociedade, para que eu pudesse sair de dentro da jaula e ficar com eles, sentados na mesa. Mas os investigadores e o promotor nunca concordaram com isso, porque senão eu estaria quebrando uma lei federal russa, como se eles não tivessem quebrado muitas para me deixar presa. Mas, enfim. Aquela jaula faz parte de um sistema de opressão, de um sistema de subjugação, de um sistema de leis russos onde não existe justiça. Não existe justiça para o cidadão comum. Na Rússia, a mentalidade é a seguinte, se você foi acusado, você é culpado. Então, o sistema, a maneira como eles nos transportavam para a corte, a maneira como nós esperávamos, pelo julgamento em si, até o momento de sair para ir para aquela jaula na corte, nós passávamos 12 horas dentro de uma solitária, lá atrás, numa casinha, atrás do prédio da corte, meio que nem cachorro raivoso. Você coloca dentro de uma solitária, que é uma salinha, sei lá, dois por dois, às vezes menor até, escuro, tudo, enfim, sujo. E ali nós ficávamos. Eles nos traziam às nove da manhã para ter a corte lá pelas quatro ou cinco horas da tarde. Então, é tudo parte de um sistema que eles tentam te destruir psicologicamente ou emocionalmente. E eles te mostram o quão ruim tu é como um criminoso. Ana Paula, falando na questão legal, eu vi uma entrevista que tu falaste que eles quebraram várias vezes os percitos jurídicos, a questão legal. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, nós tivemos vários exemplos de momentos que a Rússia quebrou e violou leis internacionais e violou leis federais russas para nos manter presos. A primeira lei internacional mais importante que eles quebraram foi abordar o nosso navio em águas internacionais. Nada justifica a abordagem em águas internacionais, mas a acusação de pirataria. E foi por isso que eles nos acusaram de pirataria, que era para poder tentar justificar aquela abordagem em águas internacionais. Na verdade, a guarda costeira, ela tentou abordar o navio por água, eles não conseguiram, porque infelizmente, enfim, a incompetência deles dirigindo lanchas não permitiu que eles chegassem e fizessem a manobra de abordagem no nosso navio. Eu entendo que rolou uma frustração da guarda costeira e alguém tomou a decisão de mandar o helicóptero. Tá, essa foi a primeira e uma das mais importantes. Nós levamos cinco dias para sermos rebocados do momento da prisão que eles nos mantiveram em cativeiro dentro do navio até Murmansk, que o navio da guarda costeira russa estava rebocando o nosso navio. Foi o primeiro local da prisão, né? O primeiro local da prisão. Então, existe uma lei federal russa que diz que se eles não te acusarem em 48 horas, tu é uma pessoa livre. E eles levaram cinco dias para nos acusar. E no dia que eles nos retiraram do navio, chegando lá, não existiam tradutores. Então, não existiam tradutores, nós não tínhamos advogados, eles não tinham como ler os nossos direitos, porque, enfim, existe uma lei federal, existe outra lei federal russa que te garante o serviço de tradutor, né, no caso de tu ser um estrangeiro. E eles queriam ler os meus direitos em russo, ou em inglês, ou em alguma outra língua, né, que supostamente eles achavam que eu entendo, né, e eu me neguei a usar um outro tradutor que não fosse um tradutor da língua portuguesa. Porque nós estávamos, porque eu estava correndo o risco de ficar presa há 15 anos. Então, eu não posso, né, dar a chance de não entender algo, enfim, do sistema judiciário, algum detalhe. Então, durante cinco dias, eles não leram os nossos direitos, não nos deram nenhuma informação, não tinham advogados, ninguém sabia o que estava acontecendo, né, no momento que nós chegamos em Murmansk, já era para nós estarmos livres. Como é que foi a invasão do navio? Então, eles chegaram, né, com esse helicóptero, foi uma cena fantástica, assim, na verdade, aquele momento foi inesquecível, né, porque era um Mi-8, que é um helicóptero gigantesco. Na verdade, as hélices daquele helicóptero, elas têm, em média, elas têm, tipo, 20 metros de diâmetro, né, sendo que o navio Arctic Sunrise tem 50 metros. Então, olhando aquele helicóptero pairando sobre as nossas... Era quase o tamanho do navio. Exato, era do tamanho da metade do barco, né, e o Arctic Sunrise tem a chaminé, né, e o Kraussnest, que chama, que é aquela casinha preta lá em cima da chaminé, né, que é para olhar, que, enfim, como ele é um quebra-gelo, tu vai lá para cima para poder encontrar o teu caminho no gelo, né, quando, quando o... quando tu está navegando em águas congeladas. Então, eu via, assim, o helicóptero pairando a 5 metros das nossas cabeças e as hélices estavam, assim, a um tantinho, né, de alcançar a chaminé do navio. Mas era tão incrível, aquele momento, que não deu para ter medo, né, na verdade, assim, eu estava ali tentando, tentando me manter em pé, porque a força, né, do vento, assim, das hélices e tudo, era tão forte e era tão surreal que eu pensava, estou num filme de Hollywood, cadê as câmeras? E não... Enfim, aí começaram a descer aquelas pessoas armadas, né, com máscaras e uniformes e, enfim, não sei que arma era, porque eu não entendo nada de armas, mas era uma arma grande. Vocês já sabiam que eram russos naquele momento? É, na verdade, a gente imaginou que eles eram russos, né, porque a guarda costeira não conseguiu abordar o nosso navio e eles nos avisaram por rádio, né, que a equipe de inspeção estava pronta para abordar o navio. E aí o capitão disse, vocês não têm permissão para abordar o meu navio, né, porque, ou, quando tu está em águas internacionais, ou tu recebe a permissão do capitão para entrar no navio, ou tu está fazendo uma abordagem ilegal, está fazendo uma abordagem pirata, né, e aí no final das contas, assim, se a gente para para pensar o que os russos fizeram conosco, as acusações de pirataria e vandalismo de repente não era para nós, né, porque eles invadiram o nosso navio em águas internacionais, eles usaram armas de fogo contra nós, eles esfaquearam os nossos botes, sabe, eles bateram nos ativistas ao entrar no nosso navio, sabe, qualquer um que não entendesse o que eles queriam, porque, enfim, estavam falando em russo, tipo, tu não entende se ele quer que tu te abaixe, se ele quer que tu te ajoelhe, ou se ele quer que tu bote as mãos na cabeça, ou as mãos nas costas. Eles devolveram os materiais que roubaram, câmera, pendrive, nada, nada, está tudo com o governo, está tudo confiscado, né, com o governo. Quando eles entraram no navio, eles depredaram toda a sala de rádio, eles retiraram os radares, retiraram os, as cartas eletrônicas, né, que são equipamentos, enfim, essenciais para a navegação, eles depredaram o navio inteiro. Quando vocês foram para essa expedição, vocês chegaram a projetar esse cenário que poderia acontecer aí, a sua prisão? Não, na verdade, nós tínhamos, tipo, nós tínhamos uma ideia de que as acusações, elas poderiam ser descabidas, né, mas, por nós termos feito a mesma ação, na mesma plataforma, no ano passado, com o mesmo navio, durante cinco dias, e a guarda costeira estava lá, e a guarda costeira não fez nada. O diretor executivo do Greenpeace estava junto, não? O ano passado, exatamente, exatamente, o Cume, ele foi, ele escalou a plataforma, e eles ficaram, né, numa... É um sul-africano, né? É, ele é. E eles ficaram nessa tenda de sobrevivência, né, pendurados lá na plataforma, durante cinco dias. então, e nada aconteceu. Só que para uma plataforma de petróleo, né, existe uma lei internacional que diz, se você tem um pessoal não autorizado na plataforma, você tem que parar de produzir, você tem que parar de fazer o que está fazendo. E para uma plataforma de petróleo, isso deve ser um pouco custoso, né? Mas ela já estava funcionando? Não, ela não estava funcionando, mas, enfim, eles estão preparando para perfurar. A Gazprom disse que ela começou a funcionar dia 20 de dezembro, vocês têm informação sobre isso? É, na verdade, essa foi a informação que os russos liberaram para a mídia, e foi no mesmo dia em que nós recebemos a anistia, né? Então, existem rumores de que é só uma propaganda de estratégia, né? Para tentar transformar num ato consumado, de repente, para dizer, ó, já começamos. Para tentar, não, eu diria mais para tentar provar, tipo, criança birrenta, sabe? Ah, eles foram lá, nós prendemos eles por dois meses, nós somos os mauzão aqui, e agora a gente está perfurando. Sabe? Porque é todo um sistema maluco, sabe? Aonde eles fazem o que eles bem entendem. Sabe? Não existe justiça na Rússia, sabe? Tu vê os juízes, eles não são independentes. E no Ártico, Ana, o que está acontecendo no Ártico que o Greenpeace não sai de lá? Por que vocês vão sempre para lá? Tu pode dar uma ideia, assim, porque aqui no Rio Grande do Sul, tem muita gente que acha que é perda de tempo fazer protesto no Ártico, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, Brasil. Tu pode explicar um pouco, afinal, de quando... A conexão. O que vocês estão fazendo lá e a conexão, assim, com o resto do mundo? É, na verdade, assim, em 30 anos, que começou a se perceber as mudanças climáticas, da forma como elas estão agora, trazendo catástrofes, e, enfim, todas essas anormalidades climáticas, nos últimos 30 anos, o Ártico derreteu cinco vezes mais rápido, o Ártico aqueceu cinco vezes mais rápido, do que qualquer outra parte do planeta. Então, 70% de toda a calota polar ártica, ela derreteu, e ela está derretendo, a cada ano que passa, nós batemos um recorde de derretimento do gelo Ártico no verão. Que se recompõe no inverno. Ele recongela no inverno, só que o problema, assim, a gente chama o gelo de um ano de vida, e o gelo de muitos anos de vida. Esses gelos multi-anos, ele praticamente não existe mais, durante o verão. Então, o que preocupa os cientistas, é a quantidade de gelo multi-anos, que ainda resta durante o verão. O que acontece? Quando o Ártico, ele congela durante o inverno, ele serve, ele sempre serve, na verdade, como um refrigerador, para todas as correntes, para todas as correntes marítimas do mundo, e os regimes de vento. eu falo, eu falo, Obrigado.